Olá, cervejeira e cervejeira! Você é fã do Team Maia? Curte uma boa breja pro verão? Então, hoje é dia de goiabada para sobremesa com a cerveja do Leme ao Pontal, da Colorado, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Você já ouviu falar no estilo Summer Ale? Uma cerveja leve, refrescante, com um toque cítrico, perfeita pro verão brasileiro. Ela surgiu na Inglaterra, nos anos 80. Inicialmente, elas só eram feitas no verão, por isso o nome Summer. Essa Colorado do Leme ao Pontal é uma Summer Ale. Ela foi lançada em 2020 em homenagem ao mestre, ao síndico Tim Maia. A Colorado se especializou no uso de ingredientes nacionais em suas receitas. E é claro que você conhece essa estrofe. Tomo Guaraná, suco de gaju, goiabada para sobremesa. Nessa Summer Ale, eles trazem exatamente goiabada para essa receita. Então vamos à degustação aqui da Colorado do Leme ao Pontal. Para essa Colorado aqui, eu vou utilizar o copo Caldeireta, da própria marca aqui, para que a gente possa fazer a degustação e fazer o serviço aqui. Essa cerveja aqui, ela é uma cerveja que está com 5% de ABV, de índice alcoólico. Ela é uma cerveja que você pode ver aqui pela coloração. Uma cerveja, ela é turva, é uma cerveja, digamos que amarela, bem turva mesmo. Formação de espuma aqui, bem pequenininha, com boa persistência até. Ela se mantém persistente aqui, dá para se perceber. Vamos lá no aroma. É, amigos, no aroma é que você começa a perceber realmente esse ingrediente específico da cerveja, que é a goiabada. É aquele cheiro realmente de goiabada cascão. Muito característico, é um aroma leve, agradável mesmo, de goiabada, como a gente falou, de goiabada cascão mesmo. Vamos usar o sabor aqui? Como eu já falei, a característica do estilo realmente é ser uma cerveja refrescante, cítrica e leve. Então é uma cerveja que realmente tem um corpo leve, uma cerveja que tem essa característica bem cítrica. E essa coisa da goiabada, ela é muito presente mesmo aqui. E de forma bem equilibrada, muito bem assertiva, eu diria, nessa receita. É perceptível um leve do sor do malte, que para algumas pessoas pode incomodar, talvez, esse do sor, mas eu diria que para mim, eu achei ela bem equilibrada com essa citricidade da Summer Hill. E é isso. É a coisa do suco da goiaba, da goiabada cascão. É uma cerveja realmente agradável para o verão brasileiro, sem dúvida nenhuma. Já que a gente está falando de verão, eu diria que essa cerveja harmoniza muito bem com mariscos. Com salada também, mas com mariscos, principalmente, já que a gente estava falando em verão. Lambretta, caranguejo, casquinha de siri. É algo que eu acho que harmonizaria muito bem. Ostras também, é uma coisa que funcionaria muito bem com essa Summer Hill aqui, do Leme Alpontal da Colorado. Em termos de preço, essa é uma cerveja que você encontra na faixa de R$17,00, lá no Empório da Cerveja. Eu não vi ainda essa cerveja sendo vendida em mercados, normalmente. Também não sei se a Colorado pretende lançar essa cerveja, por exemplo, em garrafas menores ou em lata. Eu gostaria muito, pessoalmente, eu gostei muito dessa cerveja, eu gostaria muito que ela fosse lançada, sim, em lata. Eu acho que isso seria bacana para a logística e para a distribuição, e até para que você pudesse levar essas latinhas para a praia, como fosse tomar uma cervejinha no verão. Minhas considerações finais, como eu já falei aqui, eu achei uma cerveja extremamente refrescante, e equilibrada essa coisa do sor, essa percepção de goiaba, essa cetricidade. Eu gostaria muito de ver essa cerveja sendo produzida em linha pela Colorado mesmo. Eu acho que é uma cerveja que tem tudo para vir e para ficar, assim como ela trouxe a Ribeirão Lager, eu acho que essa Summer Hill era uma Summer Hill para ficar mesmo, entendeu? Sem dúvida nenhuma. No fundo da garrafa, vocês vão encontrar, inclusive, um QR Code aqui do Spotify para poder ouvir a música do Leiman Pontal e sair cantando aí enquanto está tomando sua cervejinha aqui, bem gelada. Eu queria saber agora suas considerações. Eu não sei se vocês já beberam essa cerveja, mas eu queria saber os comentários. O que é que você achou desse lançamento da Colorado? Gostou da ideia? Está curioso para provar? Já provou? Deixa aqui embaixo seus comentários o que é que você achou dessa cerveja. E, lógico, boas degustas com o mestre e o síndico. Chama o síndico, Tim Maia!